E o ano de 2020 trouxe muitas incertezas e termos como reserva de emergência, que até então eram desconhecidos pela maioria dos brasileiros, se tornaram muito comuns. Afinal de contas, nós percebemos na prática que os imprevistos são quase uma certeza na vida de todo mundo, né? Mas o que é reserva emergencial e qual é o melhor lugar para investir o seu dinheiro de forma segura? Quem está com a gente aqui no Notícias do Bem dessa segunda, começando a semana para falar sobre esse tema, é o economista Ubiratã Lima. Nosso Ubiratã está com a gente, estava sentindo falta da participação do Ubiratã ao vivo aqui no Notícias do Bem. Seja bem-vindo, Ubiratã. Boa segunda para você. Paz e bem, querido. Boa segunda. Bom estar de volta aqui com vocês. Estava com saudade, o pessoal estava chamando só o pessoal top aqui. Tinha esquecido do Birinha aqui. De jeito nenhum. Você é sempre muito bem-vindo. É parceiro já, é sócio da casa, não tem problema nenhum. Deixa eu te perguntar então. Eu sou da casa. É, não, com certeza. Vamos começar esse papo aqui de reserva de emergência então. Primeiro, antes da gente falar até em como empregar essa reserva de emergência ou como investir essa reserva de emergência, acho que a pergunta mais importante, a pergunta que mais nos traz dúvida é como ajustar o nosso orçamento para a gente fazer uma reserva de emergência, Bira? Exatamente, Cris. Vamos lá. Vamos dividir aqui o tema em algumas pontuações. Primeiro, principalmente a gente que está aqui no nosso meio, a gente acha, não, poxa, mas a provisão, né, eu tenho aqui a bênção, eu tenho aqui a graça, então, eu não preciso fazer provisão porque o senhor me abastece em tudo. É verdade, mas vamos lembrar lá de Gênesis 41, né? O senhor também nos prepara e nos propicia conhecimento para que a gente esteja preparado para as situações lá das vacas magras, né, das despigas secas. Então, a primeira distinção é dividir o que é prudência de previdência. Você ser prudente com o seu dinheiro, a sua responsabilidade com o dinheiro faz parte de uma conduta cristã consciente, primeira coisa é isso. Segunda coisa é você entender o seu perfil, se você ali é um empregado, se você tem uma renda via CLT, se você é um empreendedor, se você é um trabalhador informal. Então, muito faz também a gente pensar na forma como você traz para dentro da sua casa a sua renda, como que você compõe a sua renda, né? Nesse sentido, o trabalhador ali que está resguardado pela CLT, ele tem ali algumas benesses que a própria legislação trabalhista acaba trazendo, que é o depósito do fundo de garantia, e aí vai a primeira dica para a gente fazer a conta lá, querido. O fundo de garantia é mais ou menos um salário por ano você tem guardado, depositado na sua conta. Além disso, você tem as verbas decisórias, no caso de um desligamento, e ali férias, décimo terceiro proporcional. Quando você é empreendedor, você, via de regra, não faz essa conta, você não faz essa composição. Ou quando você ali tem alguma autonomia ali da sua renda. Então, qual que é o corte que a gente faz, gente? Primeira coisa é mudar a cabeça da gente. Para usar uma palavrinha da moda aí, é mudar o nosso mindset. Se você é empreendedor, se você é uma pessoa que tem ali a sua atividade autônoma, saiba que uma parte dessa sua renda, uma parte dessas suas entradas, ela tem que ser destinada para uma reserva, para a composição de uma reserva de emergência, que você não tem ali a garantia legal dela. A gente fala, querido, que uma boa reserva de emergência, uma boa reserva de emergência, ela é composta por alguma coisa entre 20% e 30% do fluxo de receitas mensais que você tem. Mais ou menos a conta que a gente faz é o seguinte, se eu estivesse trabalhando numa empresa por três anos, se eu fosse desligado, eu teria ali de três a quatro meses de renda garantida. Imediatamente eu faria um pequeno ajuste ali, então eu teria ali um tempo de renda, um tempo de consumo de capital, de quatro a seis meses. Então, para a gente se programar é, como que eu consigo ter ali uma reserva de emergência de quatro a seis meses com os meus níveis de renda hoje que eu tenho, mas também os níveis de gasto. Uma coisa que a gente sempre bate aqui no canal, né, querido? O consumo consciente. A gente tem que entender que parte da nossa receita, parte da nossa renda, ela tem que ser destinada para essa reserva de emergência. E o jeito de eu deixar essa regra valendo ali para eu guardar essa grana é sempre ter o consumo consciente. Ou seja, eu vou me dedicar a fazer as minhas transações, os meus consumos, os meus compras de bens e serviços ali, mas sempre destinando uma parcela disso para que a gente tenha ali momentos de incerteza. O período pós-pandêmico, acho que mesmo quem estava com as reservas de emergência ali abastecidas tomou um susto com quase três anos de recessão econômica, né, querido? A grande lição para todos nós com relação a essa questão dos imprevistos, né, Birel? É algo que abriu o olho dessa geração, para falar a verdade, né? É, a gente, ao longo, a história, né, vem ensinando a gente que ao longo do tempo essas situações que a gente acha intangível, né, imagina, no século XXI vai fechar todo o comércio, a economia vai ser congelada, países vão entrar em crise por causa de um vírus, é impensável, mas não é. Mas não é. E essa escalabilidade de provisão a gente tem que ter para vários momentos da nossa vida, né? A minha empresa está indo muito bem, meu emprego está indo muito bem, o mercado está indo muito bem, mas a gente não pode negligenciar os reveses que a gente pode ter, involuntários ali ao nosso meio, né? Às vezes a empresa passa por um problema, às vezes o mercado passa por um problema, amanhã tem aí um evento de economia internacional que fecha uma importação, encerra ali uma linha de fornecimento de um produto, isso vai causar algum tipo de problema, de comprometimento do teu fluxo de caixa. E nenhuma empresa morre pela má gestão, nenhuma empresa morre pela quebra de fornecedor, a empresa morre pelo caixa, querido. Nós também temos que estar preparados para isso aí, para se resguardar dessas quebras de caixa. Com certeza. A gente vai começar, então, fazendo uma boa planilha de custos mensal, enfim, a médio, longo prazo também, mas principalmente a nossa conta do mês, né? A gente precisa reservar quanto ali? A gente reserva 10%, a gente consegue tirar menos, precisa tirar mais? Quanto tem que ser essa margem, Bira? De maneira muito prática, assim, para a gente colocar na nossa planilha. Vamos lá. Primeira coisa é conhecer o quanto que eu gasto e por que que eu gasto. A gente tem que poder expurgar da nossa planilha de gastos ali o que que é gasto de necessidade e o que que é gasto por impulso. O que é gasto por impulso, quando você está ali um pouco mais abastado, não tem problema você fazer, você se dá um presente, até legal, até positivo. Mas, a gente tem que ter consciência do que é gasto de subsistência e gasto de consumo. A gente tem que lembrar também sempre que, sempre que a gente estiver falando de camadas sociais, de poderes aquisitivos mais restritos, o quanto você consegue guardar, o quanto você consegue reservar, geralmente é um pouco menor. Qual que é uma boa dica, gente? Vamos lá. Faça a sua planilha, veja como é que é o teu consumo, veja as tuas entradas e reserve ali, reserve. Pelo menos 10%, tá? Mas, quem puder, quem tiver ali a condição de reservar um pouquinho mais, reserve. Mas, pelo menos 10% da tua renda destine a um fundo de emergência. E qual que é o limite disso? O limite disso é o quanto tempo você demoraria pra reabrir o teu negócio, pra se recolocar profissionalmente. Então, eu vou dar um exemplo. O tempo médio de recolocação aí de um CLT é de 6 meses. Então, faça a tua reserva pra você poder ficar ali de 6 a 8 meses sem ter nenhum tipo de quebra do teu fluxo de caixa, sem comprometer o teu nome, sem comprometer ali uma negativação do teu nome que vai gerar até uma dificuldade de arranjar um emprego. A tua empresa está num fluxo de caixa equilibrado, reserve ali de 10 a 20% da tua empresa pra que você tenha ali um fluxo de caixa de reserva, deixa isso aplicado numa renda fixa, não vai usar esse dinheiro pra fazer especulação financeira, isso daí é realmente uma reserva de capital. Agora, se você é um empreendedor, se você é uma pessoa ali que vive ali com menos formalidade, reserve lá de 20 a 30% da tua renda pra destinar essas quebras de fluxo de caixa. Eu dividiria objetivamente essas três faixas pra que a gente pudesse ter uma vida financeira responsável com o consumo consciente um pouco mais tranquila. Entendi. E aí, quando a gente consegue fazer essa reserva financeira, ou a partir do momento que a gente consegue fazer essa reserva financeira, nada de guardar debaixo do colchão também. Já a partir do primeiro mês, já vale a pena investir esse dinheiro e onde investir pra que a gente tenha liquidez e segurança? Olha, gente, esse dinheiro é dinheiro de reserva. Você que quer comprar lá criptomoeda, quer aplicar nas ações da Eletrobras, você que quer comprar ações aí do Elon Musk, esse dinheiro não é pra isso. Esse dinheiro você tem que fazer, primeiro, uma boa proteção da inflação, a gente tá falando ainda de uma inflação anual na casa de dois dígitos. Procure produtos, então, que te protejam na inflação, que tenham algum tipo de liquidez ali imediata, que você não fique preso com esse dinheiro, e que você tenha ali o controle, tenha uma visibilidade desse dinheiro muito fácil. Uma boa opção hoje são os produtos de renda fixa, com uma Selic aí de dois dígitos também. A gente tem um conforto de deixar esse dinheiro guardado numa renda fixa, com liquidez diária, precariamente protegidos da inflação, mas que também não vai gerar nenhuma perda de curto prazo. Passou aquele limite que a gente falou lá, aí pega uma parte desse dinheiro e usa para investimento. Usa aí pra eventual, eu não gosto da palavra, mas essa especulação financeira, aí eu vou colocar numa criptomoeda, vou colocar ali numa ação, vou colocar numa renda variável. Mas é importante que esse miolinho, esse dinheiro que é reserva, ele esteja líquido, na tua mão, protegido da inflação, e principalmente você tenha a dinâmica, você saiba exatamente quanto que é esse dinheiro. Porque guardar dinheiro no colchão, só minha avó fazia, né, querido? Não dá pra gente aqui. Nada, eu conheço gente que faz ainda, sabia? Ainda tem gente que guarda no colchão, sim. Dentro de tudo isso que você falou, a caderneta de poupança pode ser uma boa opção pra essa reserva, por ser segura e por ter liquidez fácil? Querido, eu gosto mais de produtos de renda fixa que paguem um pouquinho melhor. Hoje a gente tem ali produtos de renda fixa que estão atrelados ali ao CDI, né, a Selic, a taxa. E eles têm um fundo garantidor até 200, 250 mil reais aí. Então, dependendo do teu nível de poupança, do teu nível de guardar dinheiro, procure um produto que rentabilize um pouco mais. Agora, vamos lá. Você não se sente confortável, você gosta de deixar na poupança. Guarde o dinheiro do mesmo jeito. Até você se sentir confortável de procurar um outro produto, use a poupança. Mas saiba que nem sempre a poupança vai te resguardar ali de inflação, nem sempre vai ser a melhor opção para resguardar o dinheiro, o valor, o poder de compra que você está segurando lá. Mas colocar o dinheiro na poupança é melhor do que não guardar nenhum dinheiro. Ainda que o produto que você eleja poupança coloque na poupança. Não tem problema. É melhor que o colchão, pelo menos, né? É melhor que o colchão porque não pega fogo. É, nessa escala. Colchão, poupança e aí vai buscar outros investimentos. Exatamente. Bira, tem uma questão, eu acho ainda, que é uma questão de conscientização com relação a essa coisa da planilha e essa coisa de guardar dinheiro. Então, acho que é importante que as novas gerações já estejam mais prontas para isso, né? É preciso fazer um trabalho de educação financeira com as novas gerações. A gente sempre fala isso aqui, mas é sempre bom a gente reforçar, né? É essencial, Caíno. Naturalmente, a gente tem um bloqueio para falar de dinheiro, né? Sim. Então, assim, é muito raro que você tem uma família onde o pai, a mãe da família, o pai, o gestor, né? O cabeça ali, ele vai tratar de assunto de finanças com crianças. Primeiro, porque a gente entende que criança talvez não esteja preparada para aquilo. E segundo, porque existe até um constrangimento, né? A gente tem constrangimento de falar quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, como é que a gente guarda. Só que no ambiente do seio familiar, no ambiente onde você está ali dentro do conforto do teu lar ali, com pessoas que você confia plenamente, é importante doutrinar e incutir na cabeça da criança a educação financeira. Fala, filho, filha, olha, o dinheiro é uma coisa essencial para que a gente viva aqui no nosso dia a dia, é uma coisa importante e faz, assim como você aprende matemática, português, computação, tocar violão, também é importante você aprender a usar o dinheiro. E não é um problema, não é um tabu falar para a criança sobre os problemas de restrições financeiras, sobre os problemas de ter um fundo de reserva aí para esse tipo de eventualidades como a gente teve. Obviamente, não precisa ser um COVID, uma coisa longa. Às vezes, uma entre safra aí, imagina o produtor rural ali, o pessoal do interior que depende ali da safra, uma criança que não entende que ela vai ter ali durante três meses do ano muito dinheiro e nove meses do ano não vai ter dinheiro. Então, esse entendimento do fluxo de desembolsos, como é que a gente trabalha o dinheiro, é uma coisa que tem que falar em casa, sim, porque a educação financeira também se aprende em casa, também se aprende em casa, viu, querido? Não, com toda certeza, com toda certeza. Bira, queria que você deixasse seus contatos para a gente, quem quiser continuar a prosa, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, eu sei que nas redes sociais você também traz muitas dicas interessantes, deixa aí os contatos para a gente. Vamos lá, olha esse pessoal como está ligeiro. A Big Capital Group é uma empresa que faz um bilhão de negócios, tem ali várias oportunidades de negócios, eventualmente a gente está falando um pouquinho sobre mercado, sobre oportunidade de fazer dinheiro, está o meu e-mail aí, olima.com.br, que eu mudei por causa do Quirino, que ele falava mal do meu outro e-mail. Não dá para entender, agora ficou bom. Ficou mais bonito agora. Agora ficou, eu achei. E todo domingo, quem cruzar comigo no corredor da igreja, pode me parar e falar, Bira, quero colocar um dinheiro, onde eu ponho? Estou aqui para ajudar vocês. E o Bira está sempre aqui com a gente no nosso Notícias do Bem também, dando essas informações a respeito de economia, transformando a economia numa coisa palatável, numa coisa inteligível para todos nós. Está certo, Bira? Porque economia tem que ser simples. É verdade, porque senão a gente já, sendo simples, a gente já se complica, mas se a gente complicar ela mais ainda, aí que a gente se enrola mesmo. Bira, obrigado pela sua participação no Notícias do Bem, boa semana para você, até a próxima. Até a próxima, fica com Deus.